cuja meu garro cuja cuja para cuja e papai já para o carro cuja que é desse modelo papai olha bruxa cuja olha pai é pai cante para lá cante olha cuja que está desse modelo papai e aí tá chovendo aí aqui tá desse modelo né bruxa cuja que é pau peixoca lá e o bruxinho aqui tá pegado desse modelo cuja bruxa é pau peixoca e bruxinho do meu sonho cuja agora oi oi a outra mais para mandar para lá para ver esse vídeo é pai Que boia! Cuida, meu galo!